Primeiro, em Fulminense Está matada Recebe com liberdade Paulo Henrique Ganso Samuel Xavier Valão para fazer a cobrança do lateral Teremos um minuto de acréscimo Ergueu a cabeça, procurou a opção Toque de cabeça No momento, ele não participou Está encerrado o primeiro tempo Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora para você Aí Artur Oitenta mil novecentos e cinquenta e três espectadores Deixa ele aí Ramiro O juiz olha para o relógio Le...